Não te digo que gamei nessa menina Mas confesso que gostei da pegada dessa pretina Essa menina é louca, é fora do normal Ela senta, ela quica, ela pula, 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 pula no meu pau Pula, 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 pula no meu pau Pula, nula, 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 pula, nula no meu pau Ela senta, ela quica, ela pula no meu pau Novinha de covinha, quatro quentes sem igual É só, é só perereca batendo na minha piroca É só, é só perereca batendo na minha piroca É só, é só perereca batendo na minha piroca O que você mais ama é da uma tora Pula, 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 p Eu te digo que gamei Nessa menina, mas confesso que gostei Da pegada dessa pretina Essa menina é louca, é fora do normal Ela senta, ela quica Ela pula, 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 pula no meu pau Ela senta, ela quica Ela pula no meu pau Ela senta, ela quica Ela pula no meu pau Novinha de covinha Quas boquete sem igual Novinha de covinha Quas boquete sem igual É só, é só perereca Batendo na minha piroca É só, é só perereca Batendo na minha piroca É só, é só perereca Batendo na minha piroca O do que você mais ama É Dalladora Tau, 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 t Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado